Oi, migues! Está começando mais um vídeo por aqui e o tema de hoje é tendências que não valem investir, que vão se embora rapidinho e tendências que vão ficar por algum tempo ainda. Vem comigo que é sucesso! Menino, e nosso dinheiro não é capim? Me conta uma coisa, você tá doida pra descobrir que peças, que tendências valem a pena comprar, valem a pena investir seu rico e suado dinheirinho? Porque você quer saber aí, vai continuar ou vai ficar? Vai ficar ou vai se embora? É rei, mas você entendeu, né, migues? Vai continuar ou vai embora? Eu sei que você tá doida pra saber e eu vou começar com a lista das que não valem investir. Vamos lá! É um tipo de tendência que é muito efêmera, é uma tendência às vezes muito forte, muito diferente do que a gente tá acostumada a ver, as fashionistas acabam aderindo e depois ela não ganha força no mercado, né, e aí ela acaba morrendo na praia. Então é o tipo de tendência que você compra, usa um pouco e logo, logo você descarta porque inclusive ela fica muito característica daquele período. Vou dar um exemplo pra você. Lembra do moletom da Kenzo? Aquele moletom que tinha um desenho de um bicho, acho que era um gato, nem lembro mais o que que era. Tinha Kenzo aqui, menina, aquilo ali foi uma febre. Custava os olhos da cara e assim, ficou muito datado. Um, dois anos depois, aquilo não faz mais sentido. Esses dias eu vi vendendo numa dessas lojas aí de luxo, de segunda mão, sabe, peça de segunda mão e eu falei, meu Deus do céu, ninguém vai comprar porque é uma tendência muito da época, né, saiu completamente de moda. E aí, migues, vamos lá para o tópico número 1 que é bota do açougueiro. Aí você até respirou aliviado e falou, Pô, Camila, eu achei que você ia falar alguma coisa que eu vou usar. Mas, migues, eu gosto de trazer aqui as tendências para você ficar ligada. Preste atenção que as botas, os tênis, os calçados de uma maneira geral, com o seu lado tratorado, eles continuam na moda. Só que essa bota, ela é muito específica, né? Ela é uma bota pesada, ela é uma bota que tem um aspecto de açougueiro. O nome técnico não é nem esse, tá, migues? Mas assim, ela tem um aspecto de açougueiro. Então é uma bota que é difícil de usar. Não dá para você colocar no dia de, ah, assim, dá, dá, né, migues? Mas ninguém vai falar, ah, eu vou ali comprar um pão francês. Aí bota, joga o shortinho do tchan e vai-se embora. Não rola. É uma peça um pouco difícil. Então, por isso, ela provavelmente não vai ter segmento. O que vai ter segmento são botas, tênis e outros calçados de seu lado tratorado. Mas não essa bota especificamente, fechou? Aí a segunda tendência, que eu acredito piamente, que vai-se embora rapidinho, é a saia de tenista. Amigos, aquela saia curta, plissada, geralmente é branca, ainda para lembrar bem o universo das tenistas, ela é muito complicada. Ela é uma saia que eu não estou vendo muitas pessoas aderirem, ao contrário da saia midi, que do mesmo jeito que demorou para engatar, as pessoas quando engataram, amaram. Eu estou vendo essa saia aí um pouco difícil de engatar, sabe? Eu não estou vendo as pessoas aderirem. Então, eu acho que é bem complicado dela seguir. E a nossa saia midi, plissada de sempre, continua aí de boa, você pode usar tranquilamente. Mas essa mais curtinha, ampla, de tenista, eu acho que ela não vai ter fôlego. Terceira tendência, que provavelmente vai dar uma caída nas próximas temporadas, é aqueles calçados acolchoados demais. E aqui, amigas, eu não estou falando daqueles trançados ou do acolchoado médio para o mínimo, sabe? Do acolchoado tranquilo, eu estou falando daquele muito, muito robusto. Porque, de novo, como é uma peça muito diferente, provavelmente algum grupo de fashionistas vai comprar, vai usar, mas ela acaba não chegando para outras pessoas. Esses tipos de calçados acolchoados medianos, eu também acho que eles ainda têm um pouquinho de fôlego. Eu acho que ainda segura um pouco. Os de trança, sabe? Aqueles trançados. Mas o acolchoado que parece aquele balão de criança, de universidade infantil, aquele do menino fazendo assim, aí é um pouco mais puxado. Agora a gente segue para as tendências que vão ficar. Eita, eita, aquela que vale a pena pagar. Aquela, ó, estou pagando. Vale investir, amigas? E a primeira delas é a oncinha. Eu sei, talvez você fale para mim assim, nossa, mas Camila, a oncinha é uma coisa que vai e vem tanto nessa vida, que vale a pena a gente colocar como tendência? Vale. Por quê? Perceba, nessas últimas temporadas, a onça, ela está muito forte, junto com a zebra, né? Junto com outros animal prints. Ela está muito em alta. Então, até esses dias eu fui numa loja e eu falei assim, nossa, o neon chegou até na boda fitness. Aí a menina falou, ah, nunca foi embora. Foi. Se você repara bem, o neon, ele foi embora uma época, a gente achou brega, aí ele voltou. A oncinha também. A oncinha, às vezes, ela fica over. E as pessoas falam, nossa, não aguento mais olhar para a oncinha. Aí a gente pega a bode da oncinha. A gente fala, nossa, não quero saber. Tem aquela pessoa que ama, principalmente pessoas do estilo sexy, que, assim, idolatram a oncinha, vão usar sempre. Mas a maioria das pessoas tem fases com a oncinha. Ah, estou amando. Ah, estou odiando. Porém, é uma tendência que fica. Então, você pode tranquilamente comprar, usar um período e guardar ela, porque depois você consegue ainda colocar para jogo. O segundo da minha lista é exatamente o neon, que é esse que eu comentei para vocês aí, que a menina falou, nossa, mas nunca foi embora. Foi. O neon foi embora. Não agora, tá? Eu estou falando lá atrás. O pessoal usou demais nos anos 80. Chegou nos anos 90, ninguém queria olhar para a neon. Perceba, 90 barra início de 2000, ninguém queria olhar para a neon. Tinha uma coisa, uma carga muito pesada dos anos 80, junto com as ombreiras, né? Junto com a pochete, junto com um cabelo mais cheio, volumoso. Tudo isso estava muito característico dos anos 80. Então, nos anos 90, com essa chegada do minimalismo, do cabelo, né, de escova, de prancha, meu cabelo de prancha, né? Cabelo de prancha, né? Aquelas calças mais folgadas, aquele top crop de liso, tudo muito mais minimalista, o neon ficou meio escanteado. E agora a gente está vendo o neon de novo. Mas eu ainda acho que ele tem fôlego para o ano que vem. Por quê? Porque, perceba, a gente viu ele aí na moda praia do ano passado, a gente viu ele também chegando, querendo chegar no inverno passado. E aí, nesse ano, ele está muito forte. Vocês lembram no começo do ano, várias fashionistas usando biquíni, maiô, neon? E agora, no meio de 2021, a gente tem aí muito suéter, muito tricô, muito casaco no verde, no rosa, neon. Então, fique tranquilo, se você comprou alguma peça neon ou se você quer comprar, porque acho sim que em 2022 a gente não vai estar falando neon. E a terceira tendência, que eu super acredito, que segue pra 2022, é a calça mom jeans. Mix, a gente demorou um pouco pra se afeiçoar na mom jeans. Ela deixa o bumbum batido? Deixa. Mas ela é uma calça muito modernosa, muito estilosa. E eu acredito que ela finalmente caiu no gosto das brasileiras. Então, ela ainda tem fôlego para o ano que vem. Quando a gente fala de modelagem de calça jeans, tem muito vai e vem de tendências, mas quem ama aquela peça acaba sempre usando, como é o caso da skinny. A gente tá vendo um pouco menos a skinny agora, porque os modelos volumosos estão mais em alta. Mas quem ama a skinny vai sempre comprar a skinny. No caso da mom, ela é folgada, ela não é exatamente uma calça, assim, que de primeira você gosta, mas depois que você compra alguns modelos, você se apaixona. E aí eu tô vendo muita gente que não aderia a mom jeans começando a usar. por isso que eu acho que ela ainda tem fôlego. Foi o que aconteceu com a saia midi. No começo da saia midi, ah, não, ela é chata. Ah, gente, lembra da pantacurra? A mesma coisa, gente. Ah, é a pantacurra chata. Ah, é a pantacurra horrorosa. Depois ela pegou o gosto, a gente pegou o gosto por ela, na verdade, e a gente seguiu mais um tempo usando. O que acontece com a mom é que ela tá nesse ponto. Demorou um pouco pra engatar, agora a gente tá usando, então ela ainda tem um fôlego por um tempo. Então, se você tá afim de investir numa mom jeans, vai segura, porque ela segue no ano que vem. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixa o seu like. Se você... Vocês não tem noção do que foi gravar esse vídeo de hoje com tanto avião. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se inscreve aqui no canal, se inscreve, amigo. Se você ainda não é inscrito, é só clicar lá em inscrever, dá o seu like e, claro, deixa aqui nos comentários qual dessas tendências você vai continuar usando e qual dessas você não quer ver nem pintadas de ouro. Até a próxima. Fui. Fui.